Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse vídeo agora está saindo tarde da noite, infelizmente nós falhamos com o horário, porque deu tudo errado hoje, perdemos um vídeo, perdemos a gente reagindo ao X Racing, a gente ficou muito triste porque a gente não conseguiu esse vídeo, a gente tava muito ansioso pra gravar o X Racing, olhando todo dia e a gente perdeu, mas enfim, falando de coisa boa, saiu o trailer de Ragnarok, a segunda temporada oficial Netflix, Netflix, né, yes, e saiu hoje, E a gente vai reagir ao teaser e ao trailer, é, não sei qual o primeiro, acho que o trailer, acho que o trailer, ou talvez só o trailer, depende, acho que só o trailer, não sei, vamos ver, vamos ver, e é isso, calma, tá esquecendo alguma coisa não? Deixa o like aí, se inscreve, comenta aí embaixo, manda alguma sugestão de qualquer conteúdo pra gente gravar, e é isso, bora, 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 e é isso, é isso, é isso, vamos lá, vamos lá, vamos pegar um suquinho aqui, mano, nossa, o cara não vai pegar um suquinho não, nossa, aí tá muito clean, tá muito clean, É, bora, tamo simbora, tamo em casa, né, é, literalmente, né, ainda bem, pandemia aí ainda, usem máscaras, mas é isso, 3, 2, 1, let's go, let's go, ansioso, eu não sei como vai ser, Eita, nossa, aquela senhora, eu não achei toda, relaxa eu falo, quando eu, né, quando eu ver alguma coisa assim, na primeira, a música, boy, aí, vixi, Eu sei que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, Eu sei que ele está indo a culpa, vou pegar uma cara do maho, e ele está já assustando aω, Ele está e tudo dele é a lei assustador, é isso que ele dárasar, Ele está logo em a casa, de... É o que ele tá pegando, Vamos começar? Que isso? Vamos a costa nos outros. Você está preparando essa? Ei... Eita dessa? Ei... Nós estamos juntos, Magna. Nossa. Vocês troaram que eu não conseguisse? Não... Uma criança 17 anos de idade, que trodou eu era uma criança? Você sabe que é guerra, faltou guerra. Você pode se sentir como um morto. Você não tem o problema. Ai! Nossa! Nossa, essa é a base boa. Vou pausar nessa tela. Bem melhor que a primeira. Vou pausar nessa tela. Bem melhor que a primeira. Nossa, tem algumas coisas pra falar, hein? Bom, é o seguinte. Fala. Aquilo ali do... Tipo assim. Na primeira temporada a gente viu que, tipo... Sempre tem uma senhora que ela meio que dava a entender. Que ela sabia de tudo. E tipo, isso se confirma porque ela aparece depois. Tudo vai dar a mesma coisa que disse que ia dar. E... Ele... A primeira temporada foi me cheia de dúvida, né? Porque era uma temporada ousada, né? Do começo, assim. Ninguém entendia muito direito. Martelo vai, martelo vem. Todo mundo tirou onda do martelo dele. Que o martelo dele não era o martelo de top. Era. Mas aí... Aí acho que a segunda temporada a gente falaram assim, ó. Já vamos botar no trailer que vai ter um martelo decente. Pra ver se a galera assiste, velho. É. Então, ó. Vai ter um martelão. Eu acho que foi meio teen, eu acho. O começo da primeira temporada foi meio teen. Nossa, adolescente. Aí eu vou falar o quê? Ai, meu irmão. Peguei com meu irmão. Não, é. Eu acho que dá pra se falar que foi. Mas, assim. Eu gostei da série. Eu gostei da série. Assim. Porque é diferente, sabe? Tem um... É teen, mas eu achei diferente. Eu achei... Não é tão, tão teen, não. Ela é... É tipo assim. Ela é... Ela tem o padrãozinho que as outras tem, mas ela tem um... Sai um pouquinho da bolha. Eu gostei. Gostei bastante. Você vê que ele não é o Thor, né, velho? Ele é o... O filho de Thor lá. O Mag. É, isso. Exato. É disso mesmo. No God of War, né, velho? Sim, sim, sim. E parece, né? Pra quem... Quem jogou God of War sabe. Mas, enfim. É... Eu gostei bastante do trailer. Não vou mentir, não gostei. Tipo, gostei do trailer. Mas não é... Não foi aquele trailer, né? Não foi aquele trailer. Não, mas bem melhor que o primeiro. A primeira, parece ser bem melhor que o primeiro. Certamente. É, eu não sei. Pelo menos o trailer é mais... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu acho que a série vai ser melhor que o trailer. Apareceu Odin, cara. É, apareceu. Odin. É, confirmou que realmente ele é, sei lá, um semideus, no mínimo. E que... É... Vai ter outros deuses, né? Odin ali, claramente, com o tampa-olhozinho. E... É, isso vai ser bom. Eu não... Ó, eu acho que a série em si vai ser melhor que esse trailer. Eu não sei, porque eu não gostei muito do trailer. Achei meio morno no começo. Aí depois tem uma açãozinha e tal. Mas, tipo, eles querem representar uma guerra. Mas, assim, eu achei muito morno. Pra quem... Pra quem é uma guerra. Eu não entendi aquele bagulho dos protestos ali. Não entendi. Muito bem. Vamos ver. Ah, tá. Eu ia explicar, mas acho que vai ficar um pouco longo demais. Você que achou a primeira temporada, bem que você vai entender. Mas eu vou resumir. É... Eu tenho uma fábrica. Tem uns caras que são muito ricão. Que... É dono da fábrica. E... Esses caras são os caras do mal. Aí tem o pai lá de... O pai dos meninos que é do mal. Que ele é o do mauzão. Eu achei que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Apareceu ele. Ixi. E... É porque eu não lembro também, né, direito, como acabou. Mas, assim, acabou eles brigando e tal. E é isso. Bom, eu acho que promete. Acho que promete. Acho que a série vai ser boa. Eu vou assistir. É... Não gostei muito do trailer. Não gostei muito do trailer. Não sou obrigado a falar aqui. Gostei muito do trailer. Não gostei. Mas ficou um bom trailer. Ficou um bom trailer. E... Acho daorinha. A trilha sonora foi boa. Ah, não. A trilha sonora é ok. Mas sei lá. Achei meu morno. Então, é isso. É... Ficamos por aqui. É nóis. Valeu. Deixa o like aí. Deixa o like. Deixa o like. Nossa. Se inscreve. Não, então você tá de baixo. Tá, né? Tá, né? Enfim. Se esqueceu aí, deixa o like. Se inscreve. E é isso. Botãozinho. Inscreva-se aqui embaixo. E tem uma bolinha que você clica e pum. Sei que se inscreve já no canal direto. Pum. E na cara de Nutella, tá o vídeo anterior. E é isso. É nóis. Valeu. Qualquer comentário também. Construtivo. Toma aí. É nóis. Valeu. Tchau.